Larixu! 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 Na minha fazenda tem três galos, mas só um canto e faz cocoricó Na minha fazenda tem três galos, mas só um canto e faz cocoricó E esse galo é o galo do diabo, é o galo do seu belfegó Mas esse galo é o galo do diabo, é o galo do seu belfegó Oh, é o galo que canta, é o pinto que pia É o galo que canta, é o pinto que pia É o bode que escorre sangue, a fundanga que quebra magia Mas é o bode que escorre sangue, a fundanga que quebra magia Oh, é o galo que canta, é o pinto que pia É o bode que escorre sangue, a fundanga que quebra magia É o bote que escorre sangue, é a fundanga que quebra a magia Na minha fazenda tem três galos, mas só um canto faz cobericó Na minha fazenda tem três galos, mas só um canto faz cobericó Esse galo é o galo do diabo, é o galo do seu meu pegó Mas esse galo é o galo do diabo, é o galo do seu meu pegó É o galo que canta, é o pinto que pia É o galo que canta, é o pinto que pia É o bote que escorre sangue, é a fundanga que quebra a magia É o bote que escorre sangue, é a fundanga que quebra a magia Larue, larue, pombogira Larue, larue, pombogira Quando fugiu do altar Ela se vestiu de negro Quando fugiu do altar Mas ela se vestiu de negro Quando fugiu do altar Ela se vestiu de negro Quando fugiu do altar Ela pegou, foi um punhal E seu noivo foi matar Ela pegou, foi um punhal E seu noivo foi matar Mas o seu nome é rosa negra Feiticeira da lua Mas o seu nome é rosa negra Feiticeira da lua É que seu noivo era padre Seu noivo é tranca a rua Eu vi a rosa negra lá nos pés da Santa Cruz Mas é que eu vi a rosa negra lá nos pés da Santa Cruz Foi dizendo que é pombogira e cuspindo em Jesus Foi dizendo que é pombogira e cuspindo em Jesus Mas é que eu vi a rosa negra lá nos pés da Santa Cruz Foi dizendo que é pombogira e cuspindo em Jesus Foi dizendo que é pombogira e cuspindo em Jesus Tem morador, é de certo tem morador Tem morador, de certo tem morador É na terra que o galo canta, de certo tem morador Tem morador, de certo tem morador Tem morador, de certo tem morador É na terra que o galo canta, de certo tem morador É na terra que o galo canta, de certo tem morador Farinha pouca, meu pirão primeiro Farinha pouca, meu pirão primeiro Vou roubar a galinha do meu alguidar Pena por pena, vou ter que pagar Vou roubar a galinha do meu alguidar Pena por pena, vai ter que pagar Farinha pouca, meu pirão primeiro Farinha pouca, meu pirão primeiro Vou roubar a galinha do meu alguidar Pena por pena, vai ter que pagar Vou roubar a galinha do meu alguidar Pena por pena, vai ter que pagar Vou roubar a galinha do meu alguidar É que pena por pena, vai ter que pagar Vou roubar a galinha do meu alguidar É que pena por pena vão ter que pagar É que falaram mal de Exu, sexta-feira da paixão Falaram mal de Exu, sexta-feira da paixão Foi você, eu não É que falaram mal de Exu na sexta-feira da paixão Foi você, eu não Foi me mataram sexta-feira, sexta-feira da paixão E me mataram sexta-feira, sexta-feira da paixão Mas depois que eu virei defunto, eu comi seu coração Mas depois que eu virei defunto, eu comi seu coração Ai, me mataram sexta-feira, sexta-feira da paixão E me mataram sexta-feira, sexta-feira da paixão Mas depois que eu virei defunto, eu comi seu coração Ai, depois que eu virei defunto, eu comi seu coração Ai, tiriri, meu companheiro, o que é de ruim o senhor leva Ai, marabou, derruba inimigo, sete palmos debaixo da terra Ai, marabou, derruba inimigo, sete palmos debaixo da terra Ai, marabou, meu companheiro, o que é de ruim o senhor leva Ai, marabou, meu companheiro, o que é de ruim o senhor leva Deixa o caveira derruba inimigo, é sete palmos debaixo da terra Deixa o caveira derruba inimigo, sete palmos debaixo da terra Que defunto tá batendo na porta, que nessa porta bateu Que defunto tá batendo na porta, que nessa porta bateu É Jesus Cristo esse morto, e Zé Pretinho sou eu Na minha capela eu rezava pra Jesus Mas quando escurecia eu virava sua cruz Na minha capela eu rezava pra Jesus Mas quando escurecia eu virava sua cruz Foi minha igreja era santa, minha igreja era de fé Minha igreja ela é santa, minha igreja é de fé Mas lá tem puta, lá tem tudo, o verdadeiro cabaré Foi lá tem puta, lá tem tudo, é o verdadeiro cabaré Mas todas as puta de joelho rezando pra Lucifer Todas as puta de joelho rezando pra Lucifer Na minha capela eu rezava pra Jesus Mas quando escurecia eu virava sua cruz Na minha capela eu rezava pra Jesus Mas quando escurecia eu virava sua cruz Mas minha igreja ela é santa, minha igreja ela é de fé Na minha igreja ela é santa, minha igreja é de fé Mas lá tem puta, lá tem tudo, é o verdadeiro cabaré Foi lá tem puta, lá tem tudo, é o verdadeiro cabaré Foi todas as puta de joelho rezando pra Lucifer Foi todas as puta de joelho rezando pra Lucifer Eu vou pegar meu inimigo, deixar ele todo torto Eu vou abrir uma cova funda e deixar sete bode morto Eu vou pegar meu inimigo, deixar ele todo torto Eu vou pegar meu inimigo, deixar ele todo torto Eu vou abrir uma cova funda e deixar sete bode morto Seu bicho preto em qual inferno tu morou Seu bicho preto em qual inferno tu morou É que eu morei em todos eles, eu me chamo Marabu Ele morou em todos eles, ele se chama Marabu Seu bicho preto em qual inferno tu morou Seu bicho preto em qual inferno tu morou É que eu morei em todos eles, eu me chamo Marabu Ele morou em todos eles, ele se chama Marabu Olha não tenha medo de um homem só, andando torto na perna só Olha não tenha medo de um homem só, andando torto numa perna só É todo torto, todo aleijado Seu tiriri ele é filho do diabo É todo torto, todo aleijado Seu tiriri é filho do diabo É todo torto, todo aleijado Seu tiriri ele é filho do diabo É todo torto, todo aleijado Seu tiriri ele é filho do diabo Tem unha grande, tem braço forte Seu tranca-ru ele é irmão da morte Tem unha grande, tem braço forte Seu tranca-ru ele é irmão da morte Tem unha grande, tem braço forte Seu tranca-ru ele se casou com a morte Tem unha grande, tem braço forte Seu tranca-ru ele se casou com a morte Tem unha grande, tem braço forte Seu capa preto ele é minha boa sorte Tem unha grande, tem unha grande Tem unha grande, tem braço forte Seu capa preto ele é minha boa sorte Em cima daquele toco tem sete faca cravada Mas não é minha, não é do É do 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 sete facada Mas em cima daquele toco tem nove faca cravada Foi em cima daquele toco, tensão de faca encravada Mas uma é minha, outra é sua, o resto é do sete facada É que uma é minha, outra é sua, as outras é do sete facada Maria Virgem Santa, só que ela deu pro diabo Mas a Maria é Virgem Santa, só que ela deu pro diabo E dessa transa nasceu Cristo, ela deixou crucificado E dessa transa nasceu Cristo, ela deixou crucificado Mas a Maria é Virgem Santa, só que ela deu pro diabo E dessa transa nasceu Cristo, ela deixou crucificado E dessa transa nasceu Cristo, ela deixou crucificado Os doze discípulos são doze puta maldita Os doze discípulos são doze puta maldita Olha Jesus comeu todas e beijou a preferida Maruê Maria Padilha crowe maldita Maruê de Lucifer Bruxa, 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 bruxa de ganga lomé Bruxa, 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 a mulher de Lucifer Oh, a minha joia eu deixei lá numa ilha A minha joia eu deixei lá numa ilha É que é junto com o meu tesouro, a minha vida é da Padilha É que é junto com o meu tesouro, a minha vida é da Padilha Oh, a minha joia eu deixei lá numa ilha É que é junto com o meu tesouro, a minha vida é da Padilha É, bruxa, 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 bruxa de ganga lomé Bruxa, 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 a mulher de Lucifer Bruxa, 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 bruxa de ganga lomé Bruxa, 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 a mulher de Lucifer Oh, a minha joia eu deixei lá numa ilha É que é junto com o meu tesouro, a minha vida é da Padilha É que é junto com o meu tesouro, a minha vida é da Padilha Oh, a minha joia eu deixei lá numa ilha É que é junto com o meu tesouro, a minha vida é da Padilha Oh, a minha joia eu deixei lá numa ilha É, bruxa, 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 bruxa de ganga lomé Bruxa, 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 a mulher de Lucifer Bruxa, 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 bruxa de ganga lomé Bruxa, 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 a mulher de Lucifer Olha a Padilha e Maioral andando sempre junto Padilha e Maioral andando sempre junto É lá no meio do cemitério comendo carne de defunto É lá no meio do cemitério comendo carne de defunto Olha a Padilha e Maioral andando sempre junto Padilha e Maioral andando sempre junto No meio do cemitério comendo carne de defunto No meio do cemitério comendo carne de defunto